Vem aí, mais um programa líder de audiência. Sertanejo Sem Fronteira. E para brilhantar... Ela, Maria. Maria José. Mas agora, nós vamos trazer aí, né, eles, esta dupla, que vocês já conhecem, mas que eu faço questão de apresentá-los. Vamos aplaudir, porque vem aí, Tony Sobrinho e Ito Reoli. Ei, vou te contar, viu? Nossa senhora, obrigado. Obrigado, obrigado. Maria José, para nós é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez, nesse programão maravilhoso, que é líder de audiência. Que beleza. Deus que te abençoe. Você sabe que a gente tem que agradecer a Deus pelo dom e a Deus também por a gente ter muitos amigos que vêm aqui gravar com a gente aqui, né, Maria? Olha, Tony e Ito, eu quero dizer a vocês o seguinte, eu não sei como agradecer a Deus. Porque de saber que eu tenho tantos amigos, tanta gente bacana, que estima tanto eu como você, e que estão sempre trilhando no nosso caminho, junto com a gente, na mesma estrada. É verdade. Obrigado, meu Deus, e obrigado a todos os meus amigos, essa gente querida que eu trago dentro do meu coração. E essa música que nós vamos cantar agora, nós tivemos, graças a Deus, o privilégio, que você no qual até ajudou também, que você falou, essa música é a cara de vocês. Eu acho que eu sou feio. Essa música é do nosso amigo que cantou aqui agora, da Costa e João Miranda. A música é... A música é... Rosa Moreno. A música é... A música é... Música Doce encanto de menina, que por Deus foi escobrida, monumento de mulher. Que incendiou minha vida Eu ainda vou ser dobro Eu já estou decidido E o tremendo avião Vai cair na minha mão E eu não vou passar batido Nossa moleca Morena rosa Essa deusa de menina Deixa a vida mais gostosa Morena rosa Rosa morena Eu ainda vou morar No coração desta pequena Eu ainda vou morar No coração desta pequena Seu andar tem a leveza Da garota de panela Quando entra no salão Ela rouba toda a cena Seu jeitinho faz lembrar O mar que está de cinema Mas com certeza dá graça Vou botar fogo na praça Mas eu erro esta morena Rosa morena Morena rosa Essa deusa de menina Deixa a vida mais gostosa Morena rosa Morena rosa Rosa morena Eu ainda vou morar No coração desta pequena Eu ainda vou morar No coração desta pequena É mais Obrigado 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 Obrigado